Primeiro! Você é o primeiro, Nicky! Bora! Bora, Nicky! Passou o jogo! Vamos fazer a pegada, Nicky! Vamos fazer aquela turista jogando! Jogando o ombro! Deixa ele matar, deixa ele matar! Deixa ele pegar, você joga o ombro! Olímpio, você é o primeiro, Nicky! Calma, Nicky! Calma, você sabe, ele quer te puxar! Calma! Olímpio, faz a roça, Nicky! Olímpio, faz a roça, Nicky! Calma aí, calma, ele vem querer entrar! Boa, Nicky! Cuidado, Nicky! Vamos tentar entrar aí, ó! Ele vai ficar fugindo aí, irmão! Ele vai ficar fugindo! Boa hora! Faltou confiar, hein! Confia, né? Nicky! Eu sempre vendo! Vai pro chão! Vai pro chão! Vai pro chão! Calma! Calma aí! Calma aí! O chão vai ser! O chão vai ser! O chão vai ser! Ele tem que vir! Ele tem que vir! Só que ele tem que vir! É isso aí! Vamos pensar! Vamos pensar! Vai! Ele tem que vir da cima! Ele tem que vir! Pedrinho, ele está com a mente de trás do seu jogo. É Pedrinho. Envolve ele. Mata o quadro dele. Mostra como é que se faz. Bora, bora, bora! Eeeeeee! Bora ele aqui. A grande graça, Pedrinho, olha. Vamos, Pedrinho. Vamos pegar esse cara dele jogar. Vamos passar. Pedrinho. Bora, bora! Tem que pesar mais, Pedrinho, aí não está indo. Mata o pé dele, mata o pé dele. Mas ele está pesando. Mata o pé dele, Pedrinho. Pega, vamos pegar o pé dele. Pega. Busca, você não mata o braço nem nada, Pedrinho. Pega a perna, pega. Isso. Joga em pé. Joga. Joga em pé. Jogou. Pega a perna. Vamos fazer a passagem. Calma, Pedrinho. Está soltando. Não solta. Solta não. Isso. Calma, calma. Vai passar mesmo. Pega a perna. Pega a perna. Calma, Pedrinho. Vamos começar. Começa, Felipe. Vamos começar. Vamos começar. Boa, moleque. Boa! Vou tomar o nome. Boa! Pode passar. Quadril no chão, irmão. Quadril no chão. Quadril no chão. Quadril no chão, Felipe. Deixa ele, ele está no prejuízo, irmão. Ele está no prejuízo ali. Deixa ele correr atrás. Boa, moleque! Boa! Cuidado! Testa no tatame. Boa, moleque! Calma! Boa, cara! Olha esse braço. Segura a frente! Vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Calma! 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 Nic, ele não está gritando. Ele não está gritando. Ele não está gritando. Calma, Nic! Ele não está gritando. Vamos levar essa mão ao seu braço dele. Vou levar ele para fora, que ele não está gritando. Ele não está gritando. A mão esquerda no braço dele, Pedrinho. Não pega ele. Calma, Pedro! Calma! Boa, Aníquia! Boa, moleque! Fechar a barra! Boa pra ele! Boa pra ele! Boa pra ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! 3 segundos! 3 segundos! Vamos jogar porra! Bora! Tom! Aníquia, espira! Um minuto! Aníquia, espira breve! Aníquia, um minuto! Aníquia, ele não vai aguentar! Aníquia, Aníquia! Enfia essa mão aí! Vai! Vai! Cuidado apreendo! Aníquia! Ele não vai aguentar, irmão! Bora! Ele não vai aguentar, irmão! Não tá aguentando, não! Olha o lateral! Cuidado! Só respira pra mim, Aníquia! Calma! 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 João Paz, vai! Vai cruzado de uma vez! Vira de frente! Vai cruzado de uma vez! Aníquia, vai com esse braço aí! Boa, Aníquia! Vai com esse braço aí! Vai com o braço aí! Boa, Aníquia! Pedrinho, de uma vez pra cá! Olha o que tá ruim pra ele aí, irmão! Ele não vai aguentar, não, senhor! Bora, Pedrinho! Bora! Ele não tá aguentando, não, irmão! Boa, moleque! Bora! Bora, Aníquia! Bora, Aníquia! Aí, olha! Bata aí com você! Vamos pesar! Vamos pesar! Pesa pra passar, Pedrinho! Deixa ele pra cima! Deixa ele pra cima! Deixa ele pra cima, senhor! É explosão pra passar aí, Pedrinho! Mata! Vamos matar aí, ó! Não deixa ele! Empurra a cabeça dele também! Empurra a cabeça dele e bate! 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 Pauleira dura, não é bom? Pauleira dura. Pauleira dura.